Bom dia, boa tarde pessoal do Cozinhando com Amor Hoje estou de volta com vocês e vim mostrar para vocês como fazer um ravioli Eu vou fazer de carne moída, aqui eu já tenho a carne temperada Eu temperei ela com alho, pimenta, calabresa e só né, que eu quis só isso Aqui eu tenho a massa do canelone, mas você pode fazer com a massa caseira Mas eu vou estar fazendo com a massa do canelone Aí a gente vai pegar, vai pegar aqui o nosso negocinho do canelone Que a massa já vem pronta Vou pegar um pouquinho de carne e vou colocar aqui Você pode fazer ele só de queijo, mas eu vou fazer com carne Aí eu vou colocar outro pouquinho aqui Você de casa já fez ravioli, essa receita ravioli? Se você nunca fez, peço que você faz, fica uma delícia Com a massa caseira também fica muito bom né, mas eu vou fazer assim Para mostrar para vocês que também pode fazer com a massa Essa massa aqui ela serve para fazer canelone e lasanha Aí eu vou fechar ela assim Vou cortar aqui ao meio, vai dar dois Aqui um, aqui o outro Agora eu vou pegar um garfo Para não estar apertando o lado aí Aí eu vou pegar o garfo Vou apertar aqui Porque eu vou fazer ele cozido na panela Ele vai ser cozido Você pode usar ele no forno também Mas o ideal ele é feito cozido né Aí eu vou apertar assim Olha para vocês verem como que fica E vou colocando aqui né Vou fazer de novo aqui com esse Olha para vocês verem como que fica É bem facinho Esse aqui você aperta para quando cozinhar ele não vem abrir né Aí olha para vocês verem como que fica Aí eu vou fazer com todos eles assim e já volto Conto com vocês até daqui a pouquinho Olha Aqui ó gente Aqui eu fiz três, seis, sete e oito Só oito Mais um pacote dá para você fazer bastante Igual eu vou fazer um pouquinho mesmo Para estar mostrando para vocês e comer quentinho Que ele é bom quentinho né Agora aqui eu fiz só um pouquinho Mas dá para você fazer umas quatro vezes Se for essa quantidade ó Agora eu vou A gente vai no fogo Está preparando agora o molho Para a gente estar colocando eles né Vamos lá Aí eu coloquei uma pitadinha de óleo Vou fazer na frigideira Como é pouquinho Vou fazer na frigideira Coloquei uma pitadinha de óleo Pouquinho mesmo Uma colherzinha de chá né Uma colherzinha de chá né A quantidade Eu gosto de comprar esse molho pronto Com manjericão Aí aqui eu vou colocar O molho Vou colocar ele todo O tempero aqui Gente Eu vou colocar esse molho Aqui agora né Para a gente estar fazendo a calda E vou colocar Aqui eu enchi quase o pacotinho Eu vou colocar de água né Agora eu vou colocar um pouquinho de sal Como a carne já tem sal Não pode colocar muito Para que nosso Ravioli não venha a ficar salgado né Aqui agora eu vou colocar Um pouquinho de sal Ele você pode cozinhar ele só na água né E comer com o molho Pode ser molho shoyu O molho que você quiser Ou você pode fazer ele assim No molho de tomate Aqui agora eu vou Deixar ferver Olha o molho de tomate Tem bastante temperinho Tá dando para vocês ver ó Ele é apimentado Com manjericão Aí eu vou deixar aqui ferver E já volto com vocês Acrescentando os raviolis né E gente Meu molho começou a ferver Agora eu vou colocar eles aqui Como eu disse para vocês Tem gente que gosta de cozinhar ele Só na água né Mas eu já gosto de fazer ele no molho Tem gente que faz só com a água Depois faz um molho branco Qualquer tipo de molho Para estar servindo no prato Vou colocar todos eles aqui Ou você pode levar ele ao molho No forno No microondas né Aí eu vou colocar todos eles aqui Vou pegar a tampa E vou deixar ele ficar cozidinho Quando cozinhar 15 minutinhos está pronto Eu volto com vocês Aqui ó gente Aqui ele já está cozidinho Agora eu vou pegar Vou colocar um cheirinho verde aqui Vou estar cortando ele aqui Com vocês Um cheirinho verde colhido no quintal Cortar aqui em cima do meu ravioli Né Espalhar aqui E agora para finalizar Vou vir com o queijo O queijo não tem preferência É o que vocês quiserem Estou colocando o queijo branco ralado Aí o tempo aqui é só de jogar Deixar Dois minutinhos Já vamos desligar Para a gente estar servindo né Ok Agora vou deixar Os minutinhos são aqui Vou tampar com a tampa Porque esse queijo derretei E já volto com vocês Agora já está pronto Já deixei o prato aí Para a gente arrumar Um para A gente Servir né Dei como que ficou né Está gostoso Vou tirar uma aqui Igual eu diz Você faz ele nesse molho Se você quiser Se você não quiser Você faz ele separado né Com os molhos só na água Aí depois que você Prepare o molho Agora vou colocar aqui Para a gente servir né Colocar mais um Para a gente estar servindo Fica muito gostoso viu gente Quanto mais molho Mais fica gostoso Viu Agora vou partir Para mostrar para vocês Como que ficou Vamos partir né Está uma delícia Está bem cheiroso Olha para você Ver que maravilha Quem de vocês Já fez raviola Se você nunca fez Faz Fica maravilhoso Agora vou finalizar O vídeo do meu canal Quero agradecer a todos vocês Primeiramente a Deus E amanhã Se eu permitir Volto novamente Com vocês Tchau 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 Tchau